Olá, os amantes da cantoria do Cantador Repetivo, estamos aqui na cidade do Carcó, na casa do equipe do grande Salvador Silva, com o nosso amigo Francisco Ferreira, com o nome de Aracan, o Dertardo Zalí, de longa história, abençoada por Deus. E vamos ouvir agora aqui o nosso Andrado, né? Começando com Deus. Começando com o Francisco Ferreira, começando com Deus, vamos conversar com Deus. Começando com Deus. Deus, não me abandone nesta hora, por favor, cuide de mim, me traga paz, devolva o amor, não deixe o ódio invadir meu coração. Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir, sem sua ajuda eu tenho medo de cair. O Senhor pode segurar na minha mão, quem estiver me ajude, não quero mais sofrer assim, peço que Deus fale por mim. Deus, lhe peço forças pra poder continuar, nenhum amigo apareceu pra me ajudar, por isso eu peço que me mostre uma saída, Deus. O meu discurso alimentou meu sentimento, não tenho paz pra ser feliz, nenhum momento. Eu sou mais um que se perdeu caçando a vida, não quero mais sofrer assim, peço que Deus fale por mim. Essa canção é linda, viu? Lindo também. Eu gostei, eu gostei. Deus, a minha vida deve se reconstruir, Ande-se comigo pra que eu possa prosseguir. Quem não tem Deus pra caminhar não tem ninguém, Mas eu, não abro mão da minha fé, nem vou sozinho, Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho, Pra lhe dizer, Deus, eu venci, está tudo bem. Não quero mais sofrer assim, Peço que Deus fale por mim. Ei, linda! Uma beija!